Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prozas e Algo Mais, e hoje eu trago mais um Leituras do mês. E aí gente, esse mês foi um pouco atípico, por quê? Bom, como vocês lembram, pela minha tibiar, né, apareceu o vídeo por aí, que eu tinha, né, expectativas bem grandes pro mês. Mas eu tive uma gripe terrível, que eu fiquei uma semana e pouco sem ler, tive também uma semana de enxaqueca, então eu li menos do que eu gostaria. Mas, vamos lá. Eu terminei de ler a autobiografia de Alice de Toclas, da Gertrude Stein, nessa edição linda aqui da Cossack Naif, né, das coleções de mulheres modernistas. E eu adorei esse livro, a escrita da Gertrude Stein é muito gostosa, e o mais interessante é que além da biografia, né, autobiografia da Alice, né, no caso que ela escreveu, né, que Alice era a companheira dela, né, que viveu com ela até o final da vida, não se sabe acertadamente se como amiga ou como companheira, né. O interessante desse livro aqui é que ele também é uma biografia daquela época, né, daqueles anos em Paris, e ela vai contar várias coisas interessantes, vai passar sobre a Segunda Guerra também, no período da Segunda Guerra, que elas foram voluntárias, elas eram voluntárias, elas davam carona num carrinho para os soldados, vários passagens, assim, bem interessantes. E as amizades da Gertrude Stein na Alice, né, um dos milagres amigos da Gertrude era Pablo Picasso, Matisse, deixa eu ver quem mais, vários pintores, né, escritores, Hemingway, tem vários aqui que eu não tô me recordando o nome agora, mas são muitos escritores e artistas, pintores, né, pintores. Então é muito interessante todo esse fervor daquela época, como que eles se relacionavam, e toda a parte da guerra também, e a própria, a forma da Gertrude, né, dos livros que ela escrevia, como ela fazia isso, o tanto que ela demorava para escrever um livro, e como também foi difícil para ela publicar os seus livros. Então é muito, muito interessante, é um retrato de uma época. Recomendo demais, viu? Gostei muito desse livro. O segundo livro que eu li foi Tubarão, do Peter Banking, nessa edição linda da Dark Side. Olha só aqui, né, as laterais aqui são vermelhas. E assim que eu acho que todo mundo já conhece a história, né, uma cidade no litoral dos Estados Unidos, que tem por base econômica, né, o veraneio. E bem nessa época do boom ali, né, que a cidade vive do verão para passar o inverno. E começam os ataques desse tubarão, né, ao princípio a primeira morte, não se sabe o que aconteceu, e quando saiu o laudo é por... se descobre que foi assassinada, né, por um tubarão. E tem esse policial da cidade, é que é o chefe de polícia da cidade, ele fica naquela porque ele quer interditar as praias, mas as outras pessoas, os comerciantes, e o meio que prefeito do lugar não quer por causa da economia e tal, né. E tem esse... essa questão ética, né, para esse policial e tal. Ele também tem com os problemas conjugais, que aliás é a parte mais chatinha do livro, quando chegava nessa parte eu queria ver o tubarão, o daquilo é o tubarão. Tem a história também aqui que tem uma máfia no meio aqui da história, que é bem interessante. Eu sinceramente ficaria só com a história da máfia e com a parte do tubarão, porque a parte da relação com o de igual é bem chatinha. Aí tem a parte do meio, mais para o final ali, que eles vão caçar o tubarão num barco, então é muito, muito interessante essa parte. Tem quatro estrelas, muito bom o livro, gente. Bem legal, tem aquele clima de tensão o tempo todo, se você gosta, vai gostar do livro. Eu li apenas uma HQ esse mês, porque como eu disse para vocês, não deu muito tempo, né, que foi o Supremo e Segurança Nacional, que é da Salvati, que é, né, fala dos Vingadores. Deixa eu mostrar uma arte aqui para vocês. E eu confesso aqui que tem até uma tag nos canais de quadrinhos por aí, que fala, né, quadrinhos que todo mundo gosta, menos eu. Esse aqui é um desses. Cara, eu odiei esse quadrinho, não gostei nem um pouco desse quadrinho. Foi um dos quadrinhos mais machistas que eu já li na vida. Sério, tem... O quadrinho em si, ele tem passagens bem machistas, mas tem duas aqui, que eu não vou contar para vocês, claro, porque senão vai ser spoiler, que são machistas, assim, no topo, sabe? Eu não consegui gostar, não consegui me identificar, com certeza eu não me diverti nem um pouco, eu achei horrível aqui de alguns personagens. Tem a ver com... Uma tem a ver com o Hulk, tá? E a outra é com o Hank Pym, que é o gigante, que já foi o Homem-Formiga, e eu odiei, odiei, odiei. Dei duas estrelas, né, por causa da arte, que é muito bom. Então, o próximo livro que eu terminei de ler foi o Talento Azul Replay, da Patricia Reichsmit. Eu já tinha visto o filme. O livro, a escrita da Patricia é muito boa, é fantástica mesmo, mas eu não dialoguei muito bem com o início desse livro, sabe? Porque eu não sei o que eu estava esperando. Talvez um clima mais rápido como é o do filme. Não sei, um ritmo mais rápido como foi o do filme, talvez. Então, com a primeira parte eu não me relacionei muito bem. Mas aí tem um acontecimento, né, do Tom Ripley. E depois desse acontecimento, o livro fica muito bom. Fica aquele clima de tensão o tempo todo. E daí é muito interessante. E o final é muito, muito legal. Isso que tem a continuação, né, eu vou querer ler. Gostei bastante. Se você gosta de thriller, né, thriller psicológico, acho que você vai gostar. Talvez você dialogue melhor com o começo do livro. Tem um personagem que eu achei meio chatinho, assim, dois personagens e tal. Até o Tom Ripley eu estava achando meio enjoado no início, sabe? Mas é legal ficar na cabeça dele, né? Porque você vê as loucuras que se passam pela mente dele. Ele realmente deve ter algum problema. Mas eu dei quatro estrelas. Eu gostei bastante do livro. Só não gostei muito do início, tá? Aí tem aqui, né, Os Miseráveis, que eu terminei o primeiro volume. Também no fim, né, não ficou tão ruim assim, né, gente? Porque isso aqui tem mil e poucas páginas. Então já vale por uns três livros, né? Já tem o vídeo da primeira parte, né, dele, que é o... Que é a Fantinha. Eu estou devendo para vocês o diário de leitura da Cosette e do Marius. Vai sair, eu acho que do... Da Cosette provavelmente é o próximo, vai sair diário de leitura, tá, ainda. Mas já tem o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aí para vocês verem, né, da primeira parte. Eu vou fazer, vou fazer, viu, diários de leitura desse livro aqui. Pode deixar. Mas já vou dizendo para vocês, maravilhoso, escrita do Furtorogo, incrível. E Jean Valjean... Cara, que me perdoem a palavra aqui, mas o Jean Valjean é do caralho. Ele é um personagem incrível, fantástico. Deem que vocês vão gostar. E o último livro que eu terminei de ler é o incrível Seminário dos Ratos, da Lídia Fagundes Pélez, que é um livro de contos. E, gente, se eu não... Eu tinha lido uma coisa esparsa, eu já tinha gostado, né, da Lídia Fagundes, mas ela é uma contista incrível. Ela fala muito da natureza humana, mas também misturada com um pouco de elementos fantásticos. Fala também de cultura, de natureza. Alguns contos são mais baseados no real, né? E outros têm esses certos elementos fantásticos. Tem o último conto que dá nome ao livro, que é o Seminário dos Ratos, que fala muito da nossa realidade, né? Você pode colocar ele em várias questões políticas ou de instituições. Mas ele é muito, muito interessante. Tem quantos contos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Tem 14 contos aqui. Óbvio que teve alguns dos meus preferidos. Eu gostei muito das formigas. Gostei muito da pomba e namorada também. Adorei o Seminário de Ratos. Ai, a mão no ombro também é muito bom. Então, tem várias. Na verdade, acho que eu gostei de quase todos. E eu dei cinco estrelas para esse livro. Se você gosta de contos, vai adorar. Bem, gente, então, foram... Foi isso que eu li. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de avaliar aí, certo? Se ainda não está inscrito, se inscreva. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se quiser me encontrar nas redes sociais, se liga aí no Instagram. Tem a fanpage também. Twitter. Vocês podem me encontrar por aí, certo, gente? Então, um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.